Nossa, mano, e o menino mentiu pra mim na cara dura! Na cara dura, eu peguei a... Tudo bom? Tudo bem? A Marcela tá aqui? É, a gente. Tá, mas a Marcela não vai? Não, mas não vai. A gente vai pegar tudo. Tá, aqui precisa de uma pessoa maior de idade pra acompanhar vocês. Eu sou. É maior de idade? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Cara maior de idade. O moleque tem cara de 10 anos, não tem um pelo na cara e tem que falar que é maior de idade. Ah, mano. Necessário uma pessoa maior de idade pra... Necessário um adulto. Parque Santana é perto. Mano, as pessoas não entendem, velho. Não é porque a... Olha aí. Nossa, mano. E o menino mentiu pra mim na cara dura. Na cara dura. Eu peguei a mentira, cara. Mas não é de idade. Peguei a mentira na cara dura, velho. O menino mentiu pra mim na cara dura, velho. Se a pessoa tiver mal intencionada, ela vai levar o seu filho pra lugar errado, velho.